O que é o Bissau? Luís Mateus viajou para a Guiné-Bissau para se dedicar à agricultura, mas assim que instalou o primeiro gerador na propriedade, os vizinhos começaram a pedir energia. Hoje, a empresa tem 200 clientes e, para além das verduras, é uma das maiores fornecedoras de eletricidade nos arredores de Bissau. A eletricidade aqui em Bissau não é coisa que, praticamente, falha muito. E nós temos a produzir, de volta de 10 meses, nunca falhamos. Temos 24 horas garantidas todos os dias. Temos técnicos a dar assistência a qualquer hora de dia e de noite, a pessoa telefona, nós vamos lá e tentamos resolver o problema e pronto. A AgroSafim é uma empresa de capitais portugueses que resolveu apostar no país mais improvável. No final de 2013, um estudo apontou a Guiné-Bissau como o pior país do mundo para fazer negócios. É mesmo por isso que nós viemos para cá. Porque cá vamos ser bons e se fosse outro país, calhar não vamos, não é? Não há cá nada, vem tudo de fora e então nós temos a ver se conseguimos produzir para conseguir abastecer o mercado da Guiné, cá. E tomate, cebola, tudo, alface, papino, amelão, balancia, tudo isso. A exploração foi há pouco tempo visitada por uma comitiva ministerial e de parceiros internacionais por ser considerada um bom exemplo. Usa estufas e diques para travar a água salgada, mecanismos raros na agricultura ainda rudimentar da Guiné-Bissau.